Bom, a gente está começando então o nosso curso de Língua, Cultura e Identidade, e como eu disse, eu vou inverter um pouco a ordem dessa nomenclatura, vou trabalhar com esses três conceitos intercalados, mas não necessariamente nessa ordem. Nós vamos fazer um passeio pelo conceito. Ah, I promised that I should speak English, yeah? So, we'll start talking firstly about culture, then we'll move on to language, linguistics, and discuss the relationship between language and culture, and finally we'll discuss the matter of identity. And what does language and culture have to, what do language and culture have to do with identity? What is their relationship? Okay, how does language and culture help us produce and deal with identities? And for this, we'll start discussing cultura from Roque Barros Laraia. Laraia is an anthropologist from UNB, and he's dedicated to studying cultures in the plural, yeah, cultures, especially indigenous cultures in Brazil. So, we'll start discussing what culture is from an anthropologic perspective, okay? Now, when I talk to you about culture, what comes to your mind when I say culture? What does this word say? If you want to interfere in Portuguese, it's no problem, okay? What is culture for you? In a general way. Don't try to be very academic. Just tell me, what is culture in your conception? So, for me, culture is language, singings, paintings, that's all good that people have. Oh, so you are including the arts in this process, music and paintings? For me, culture is a very broad perspective. Okay, does anybody else want to say anything? What is culture for you guys? Let's go back. I think I gave this example last class, but it's never too much. In Vidas Secas, Fabiano says that he admires Seu Tomás because he is a man of culture. Ele diz claramente que Seu Tomás é um homem de cultura. What does culture mean in this kind of affirmative? Well, Mr. Tomás has status. He has status. Status, you mean status? No, not status. Studies. Ah, he studied. Yes, formal culture. Yeah, formal culture. Yeah, he has, I wouldn't say academic culture, but close to academic culture. He has a lot of formal knowledge. Okay? So, for Fabiano, it means that when he says, and in semantics we, let me just go back a little bit and talk to you about semantics a bit. In semantics, we always say that every affirmative brings together its negative. So, when Fabiano says, Seu Tomás tem cultura, what is implicit in this comparison Fabiano makes between himself and Seu Tomás? Se toda afirmativa traz consigo a sua respectiva negação, se eu dissesse assim, ah, o Yuri é um rapaz muito forte, né? Com esse certo ar de admiração, o que que isso implica sobre mim? Traz que tu não é fácil. Exatamente. Que eu reconheço nele uma força que eu não tenho, assim como o Fabiano reconhecia em Seu Tomás, uma cultura que ele não tem. Ok? Vou apertar a tecla SAP de novo. Rodrigo, right? Rodrigo, só no fim da aula eu quero conversar um negócio com vocês que eu já conversei com ele só pra te botar, tá bom? This class is being recorded, ok? For your benefit. Yeah? Well, so, culture is a concept that almost everyone can define, but that few people have an agreement on what culture is. For Fabiano, culture is formal culture. But is it the same when I say, well, comer baião de dois é da minha cultura. Is this the same culture? O baião de dois do cearense, o tambor de crioula do Maranhão? O que? Rubacão. Rubacão. A mãe de quem? Rubacão? Que é o mesmo baião, né? Ou não? It's the same, because in Rubacão there's cheese. 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 Cheese and carne and salt. It's the same. It's the same. It's the same in Ceará. We put cheese in baião de dois. In baião de dois. Yeah? Yeah, yeah, yeah. In fact, tradition says that every family has a different recipe. Has a different way to make it. I have my own. Well, is this culture of eating some kind of food, having some kind of a dance, the same culture Fabiano is referring to when he says Tomas da Bolandeira has a lot of culture? Why not, Michele? Why not, Michele? If we stop to think about the word culture, it has several meanings in the dictionary. And one of them is related to the verb cultivate. Now, something we cultivate is something that we want to be there for a long time, maybe forever. We want to preserve. We want it to be spread all over the world or at least in a certain community. Okay? So, we have to keep this in mind. Okay? Is it okay for you the different concepts of culture? Each of these concepts of culture reflect a different perspective on what culture is. If you take elite culture, most of the elite would represent culture as something belonging to this academic universe. Okay? Now, in the low classes, sometimes culture is said to be this elite culture that they recognize although they do not have, they didn't have access to. And sometimes the word culture is used in a very different meaning. Okay? So, we'll try to explore these differences and see the scientific and anthropological background that reinforce each of these points of views. Okay? Any questions? Reinforce what? Each perspective, academic or not, that reinforce these points of views about culture. Culture as a set of habits and customs. Culture as formal knowledge, a set of formal knowledge, et cetera, et cetera. Okay? And in future moments of discourses, when we start talking about cultural studies, Raymond Williams, Stuart Hall, and so on, we'll see that Raymond Williams proposes something very interesting, which is a common culture. Or, in Portuguese, it was translated for culture in common, which is an attempt to put together what is produced in the university and what is produced in the terreiros, in the groups of tambor, et cetera, popular literature, and build up a new concept of culture, integrative culture. Yeah? Yeah? Have you ever heard about Raymond Williams? I'll try to include in this course, if we have the time, an essay from Raymond Williams called Culture is Ordinary. It's a very interesting essay. Just for your knowledge, Raymond Williams was a professor, if I'm not mistaken, in the University of Yale in England. And he used to teach in unions, in workers' unions, sindicatos. Yeah? So, it was kind of his militant action. And it was in this process, it was in this process of teaching in the unions that he formulated the idea of common culture. Okay? He was one of the most aggressive oppositors of Margaret Thatcher. Yeah? The witch is burned now. Thank God. This cannot go to the recording. I should edit this. I called her a witch. But she was a witch. Okay, so can we talk about a superior culture? A higher culture, a lower culture? According to Laraia, can we talk about this? A higher culture. Can I say my culture is better than yours? No. Why not? Because of the culture. Every parents have a culture. Culture is? Sorry? Again, you... It is... Self? Self? Yes. Yes. Culture is a culture. Every one has a own. Oh, yes. Yes. Culture is like that thing. Every one has a own. Exactly. Yes. 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 We're looking... Let's go. Well, I'm not sure. Okay. So,compassionic. No下, you're talking. No, I'm not sure. No top. No, I'm gonna say that. Right. No F ankle,分, the sai, me well. Tanks is. que os índios são preguiçosos. E ele vai desmistificando toda essa ideia. Inclusive, ele aborda a questão do determinismo biológico e do determinismo ambiental. Porque essas ambas teorias foram muito usadas na literatura. Sim. Vamos voltar para a nossa idade um pouco. E tentar lembrar alguns momentos de quando nós fomos crianças. Have you ever done something your mother didn't like? And she said Ah, só podia ser filha do fulano. Puxou é o pai. Tem até uma expressão que diz Não tem isso? É. Vocês não viram isso? Ah, isso saiu igualzinho a família do pai. É desmatelado igual. Ou ah, esse aí é com mania de limpeza igual a mãe. Né? Não é assim? I said to my mother This is the theory of pushômetro. Teoria do pushômetro. In fact, it's Biological Determinism. É o determinismo biológico. É acreditar que a cultura corre no sangue. Ok? So, our task for today is to discuss and maybe desmystify these determinisms. Firstly, the biological determinism and then maybe today maybe next class the geographical determinism. Ok? In fact, we are not going to do this. Laraia has done this for us. Ok? But we'll try to come up with our own examples and try to relate it with our life experiences. So, there is a popular saying in Brazil não me meça pela sua régua. não é isso? Now, when we try to compare cultures we always try to compare the culture of the other in relation to ours. Because it's the only device we have it's the only way we have to find why that culture is so different. Different in relation to something. And the only object I have is my culture. So, that's why Laraia questions saying that this is very subjective and that it has nothing to do with a science of culture. Well, in fact, this was discussed when we talked about Fabiano, yeah? When he said aquele homem possui muita cultura. In fact, we are talking about formal culture. Yeah? Now, when I say o boi é parte da nossa cultura, it's another idea of culture that's being discussed here, that's being uttered here. Now, Laraia starts his book in the introduction with a very interesting title for the chapter. Da natureza da cultura ou da natureza à cultura? What do you understand from this? What was Laraia's intention when he names the chapter da natureza da cultura ou da natureza à cultura? O que seria a natureza da cultura? Seria quase uma cultura natural. Nós estamos por aí. Nós estamos por aí. A cultura natural e da natureza à cultura é quase como se a natureza fosse natural e a cultura fosse artificial. Como se a partir do natural fosse moldado. essa sua segunda parte aí você pegou na veia. Exatamente isso. Da natureza da cultura ou da natureza à cultura. Ele quer. Vou voltar ao inglês. Ele quer não só estudar a nature da cultura o que é o que é na verdade. Se é possível dizer o que é o que é é e ele vai especular se é realmente verdade que nós viremos de um estado natural e então nós acquiremos a cultura. É como se ele se propusesse a duas tarefas. Uma é investigar o que é cultura. Qual é a natureza da cultura? Como ela é? E outra é discutir a ideia mesmo. Se nós começamos no Estado porque há muita oposição entre natureza e cultura. Normalmente, quando falamos sobre nature e ecologia nós falamos sobre a vida da vida. As woods, as 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 and the process of integration between these elements. And mankind. How is man viewed from the perspective of some NGOs like Greenpeace or some ecologists? What is the role of man in nature? Qual o papel do homem na natureza para alguns ecologistas? Destruir. Normally, man... I mean, I say normally because there are exceptions, but normally, the ecological discourse treats man as the threatening element. The element that puts nature in risk. Yes, you see that every movement. They use navios para chegar nos baleiros, they use petróleo, for the Middle East. They use navios to come to the Middle East. They use navios to come to the Middle East. Every NGO has their intrinsic contradictions. And these contradictions, we should, as people who study language, we should not see these contradictions as a failing in this course. This is an intrinsic characteristic of this course. This course is contradictory. We are contradictory people. We are not, today, the same people we used to be when you were my students in second semester of 2011. You have changed a lot. I have changed a lot. And maybe something I do today, I would never have done that semester. And this is the beauty of language. This is the beauty of being alive. But these ecologist groups, they normally talk about mankind as excluded from nature. They are not part of nature. We should preserve nature. But what is nature? Man is not included in that. Because man, if you read any pamphlet or any publication, or if you take a look at the TV commercials, man is always represented as someone that destroys nature and should stop doing that. And should react and change its attitude. Now, when we build up a dam, do you know what a dam is? Like a barragem? When we build up a dam, we are changing nature. That's true. We have to destroy part of the nature. But what for? What for is a dam? What's the reason of having a dam? What's the reason of having a dam? I'm going to do that. I'm going to do it. aqui um pouquinho, vou contar a história pra vocês porque vocês sabem que eu fui um homem de movimentos sociais fui do movimento estudantil minha esposa também não é diferente ela vem do movimento agrário e quando a gente se conheceu a gente tinha muito conflito porque eu do sertão do Ceará e ela dali da região do Bico do Papagaio o portal da Amazônia o que eu via por barragem não era o que ela via como militante de movimento camponês barragem pra eles lá no Pará no Tocantins, no Norte em geral, qual o fim da barragem? quase sempre Belo Monte, pra que que é? energia elétrica uma energia elétrica que no Pará é das mais caras do Brasil que não chega com qualidade e que quase sempre é pra beneficiar um industrial que vai pagar bem pouquinho por aquela energia e os movimentos agrários chegam a fazer às vezes um discurso antidesenvolvimentista contra as barragens porque vai despejar famílias de lá etc, etc por outro lado no sertão nordestino o que acontece se não tiver barragem nas propriedades? a água não fica a água não fica os rios secam a maioria dos rios não é perene um exemplo disso é o rio que corta a minha cidade, o rio Jaguaribe ele não era perene ele foi perenizado nos anos 50 com a barragem de Oroz e houve impacto ambiental? muito um dos maiores impactos ambientais foi quando a barragem estourou eu lembro que minha mãe conta que foi uma calamidade e as pessoas perderam tudo perderam gado perderam plantação perderam suas casas tiveram que retirar mesmo minha mãe inclusive mas até hoje está lá aquele benefício então o que na linguagem what in the dictionary is described by the same word them is represented differently in a different community ah se quiser assistir ela pode vir so and we have lots of examples about this ok my wife just started understanding my point of view we used to almost fight at home because of discussing matters like this por exemplo ela me dizia sou contra o agronegócio sou contra o agronegócio ponto o agronegócio destrói o agronegócio mas o que ela conhecia de agronegócio como ela pensa agronegócio aquele modelo que a gente tem em Balsas o modelo que a gente tem na região Tocantina de uma grande propriedade de monocultura e tal agronegócio em si não é mal acompanha a palavra agro do campo negócio é vender e comprar meu pai se você pensa assim aí ela fazia uma distinção entre agronegócio e pequeno produtor que aí sim contemplava essa visão do comércio mas é fato uma nação não vai se sustentar e se alimentar só com pequenos produtores quem vai fazer barraia tem além da cultura de desenvolvimento que é também o dinheiro e o outro que ele já mora lá que é a cultura de uma de casa e o dinheiro de desenvolvimento é muito difícil o que você pode fazer então Yuri e é o que a gente vai tentar fazer é o que eu expecto de você como professores inglês no futuro eu não quero você ensinar britânico americano ou qualquer cultura eu não quero você no outro lado para criar uma população de anti-americanos anti-anglo-saxons ah vamos mudar isso isso não é o que eu quero de você eu quero você aprender como negociar a cultura para entender que eles são assim eu sou assim e talvez possamos ter um diálogo talvez possamos mudar algo talvez eu possa fazer que outras pessoas que não me entendam tão bem entendam melhor se eu falasse seu idioma talvez eu possa mostrar que minha língua tem algum valor minha língua tem uma cultura behind ela meu objetivo não é ser anti-american embora durante a course você vê que minha posição em relação à política adoptada pelos Estados Unidos em relação a outros países é muito difícil mas isso não significa que eu sou contra os americans eu sou contra o que o governo está fazendo que é muito diferente e se você perguntar um americano um regular americano cidadão o que seu army vai para iraq eles vão dizer que eles foram para tomar democracia e eles acreditam isso e eles estão certos disso porque eles estão todos em CNN em Bloomberg by news que diz exatamente isso e o media nowadays na nossa sociedade é o fourth poder nós temos o executivo o legislativo o judiciário e o poder do media e o poder do media commands os outros três não é isso? quem é Joaquim Barbosa? Joaquim Barbosa is an idol but why is he an idol? na Forbes mas quem é a revista Forbes? é uma revista voltada para que público? uma revista mais elevada e extremamente de pensamento extremamente liberal capitalista liberal que a Veja seja tão bem crescidinhos seja tão bem crescidinhos para saber que na Veja a notícia não é neutra nem na Globo nem em órgão de mídia nenhum abre o seu mas também a carta capital sim mas a carta capital diz claramente nós temos um lado o que falta é que os órgãos de imprensa sabendo como nós vamos saber ao longo desse curso que a língua não é neutra que portanto os discursos produzidos pela língua não são neutros o que falta é a sinceridade suficiente para dizer olha isso aqui é a nossa perspectiva da notícia todas as notícias que você vê nas revistas na televisão são todos perspectivas do fato não são o fato Joaquim Barbosa é um exemplo ele foi construído como um herói mas é ele realmente um herói? ok ele é um homem de merit mas tudo que ele diz realmente 100% verdade não é ele não tem interesse e o mesmo é valido para todos os outros membros da Suprema Corte o mesmo é valido para Toffoli falaram ah o Just Toffoli não pode julgar o Zé Desceu porque era advogado do PT sim e também não poderia o outro lá como é que é aquele que Zé de Abril chamou de Dantas Gilmar Mendes julgá-lo porque Gilmar Mendes claramente já manifestou preferência pelos tucanos em vários momentos da vida dele e esse cara com essa broca está ferrando minha gravação ok so Laraia presents us a dilema and what is it? the conciliation of the biological unit and the cultural diversity of humankind ok we have every human being born let's say in inverted commas perfect all of us all of us have two hands two arms two legs we can speak although languages are different but we we are able to speak we have the same number of neuronians we all have two ears and so on from this perspective we are all the same so why are we so different depending on the group of people we live depending on the values we share depending on the place we inhabit depending on the social group we belong to why are we so different if we are all the same this is the dilemma he will try to negotiate and then well as the book is in portuguese it's inevitable that many comments here will be in portuguese because it will make it easier for us to dialogue with the book but he mentions Confúcio Confucius esse Confúcio é um cara muito Confúcio de se ler não é verdade é é é é é toda vez que eu leio Confuso eu fico um pouco Confúcio diz Confúcio a natureza dos homens é a mesma são seus hábitos que os mantêm separados por natureza dos homens o que a gente interpreta aqui a natureza dos homens é a mesma são seus hábitos que os mantêm separados está na página 10 e aí o que seria essa natureza dos homens alguém se arrisca a parte biológica dele vamos dizer inspirando não o cérebro claro mas a mente dele então todo homem sem a digamos a alma os pensamentos tudo isso é um homem natural agora na parte que ele pensa e que ele tem uma visão de cultura ele acaba sendo o hábito ele começa a se distinguir dá pra gente relacionar um pouco aquilo ali com o mito de Babel não dá vocês alguém aqui que é um ávido leitor bíblico consegue vocês são todos incrédulos gente credos parece que vocês não tiveram aula deixa pra lá sim pode dizer Jalisto finalmente um vai Jalisto eles pensavam em chegar ao céu construindo uma torre chamada Babel e aí por essa audácia Deus acabou separando as línguas e aí eles não se entendiam mais e aí não teve como prosseguir o trabalho sim dá pra gente entender isso como um dos hábitos que nos mantém separados se a gente pensar a língua como um desses hábitos quais os outros hábitos que nos mantém separados vamos pensar aqui localmente Brasil as crenças preferências políticas o que mais vamos pensar um pouquinho por exemplo o nordeste e o sudeste do país está na moda esse debate desde que em 2010 aquela moça bacana foi pra internet dizer que nordeste não devia votar ficou na moda o poço sul e sudeste perdão norte e sudeste nordeste sul enfim o Brasil naquela época a própria mídia dizia o Brasil se dividiu em dois um Brasil pintado de vermelho e um Brasil pintado de azul era a eleição de uma serra vamos refletir um pouco vamos refletir um pouco porque talvez essas diferentes opções e essa divisão do mapa do Brasil em vermelho e azul culturalmente falando sem pensar vamos tirar um pouco do foco da política e vamos pensar culturalmente o que nos faz tão diferente do sudeste essa questão aí é muito focada porque a questão do assunto ela mais centrada lá nesse eixo aí sudeste e sul por exemplo o pessoal que tinha mais cultura ele publicou serra porque se uma pessoa tem bastante cultura e tinha uma ser uma sucessora de lula eu acho que a regional odeste ficou mais uma questão pura ficou na identificação ficou na identificação ficou mais qualitável aos seus procedimentos políticos sim mas vamos pensar um pouco vamos esquecer um pouco esse debate dado vamos sair desse campo da política e depois a gente volta nele já com mais argumentos vamos pensar um pouquinho o que nos separa do sudeste vamos pegar os extremos o norte e o sul o paraense gosta de tacacá tacacá e o gaúcho vai me dizer do que o gaúcho gosta na gravação depois os gaúchos me enchem o saco gostam de chimarrão no fundo não são duas bebidas quentes né mas por que que e aí se eu pegar uma criança paraense e jogar ela lá em sei lá em Bento Gonçalves lá no Rio Grande do Sul e ela for criada por uma família de gaúcho esse paraense vai ficar vai morrer por falta de tacacá certo o que vai acontecer com ele agora vocês imaginam a cabeça de uma pessoa de uma pessoa que nasce fica sete anos da sua vida no interior do Ceará aí vai ser criado em São Paulo chega batendo queixo de frio né aí na escola né antigamente a gente sofria antigamente a gente sofria zoação agora a gente sofre bullying né antigamente o nome era zoação mesmo é aloprado pelos outros porque fala com vogais abertas e com R arrastado com S arrastado e quando volta em passeio para sua terra natal o pessoal chama ele de metido a besta porque ele fala para o Estado né vocês estão entendendo onde que a dimensão da cultura pode levar? pode levar a inclusão a exclusão do indivíduo né a identificação ou não e no fim das contas há resultados políticos né que podem integrar ou dividir uma nação né é nisso aí que eu quero chegar mas enfim a natureza dos homens é a mesma bem isso que tu colocaste Yuri nascemos iguais e vamos nos tornando diferentes os hábitos nos separam por hábitos a gente pode pensar agora numa palavra um pouquinho mais formal né porque hábito é é complicado né por exemplo o hábito pode ser o hábito de fumar e isso não necessariamente separa alguém culturalmente o hábito de beber cachaça que nem o seu Yuri né é isso não separa tanto as pessoas né a menos que você exagere demais Yuri o que seria um hábito se a gente trocasse por outra palavrinha o que que poderia dar aí uma definição bacana pra gente ainda estamos costumes ainda estamos ali a cultura culture is the part of our is part of the process of separation the culture is responsible for separating people but on the other hand culture is also responsible for what joining people together isn't it interesting a mesma coisa que nos une nos separa for instance when in carnival in carnival you see people on the street dancing and so on and some of them are middle class some of them live in the favelas if you take if you take the example of carnival in brazil it's very significant for us because in carnival we have people that go down the favelas they go down Morro and they dance there and people from upper class that also participate in that festival people that come from other countries and they are all integrated in something called carnival and they look like the same nation but they are not after carnival everybody goes back to their mansions to their poor houses in Morro do Alemão and they live their ordinary life all the rest of the year but in that moment they are integrated by culture ok and this is so in many other aspects this happens a lot for example in social networks when you go to social networks we get integrated somehow in groups and we may think differently about a topic but in that topic discussed in that group we are the same and that is what is important we celebrate our similarities and when our differences bother us we just drop the group we go to another group to chat about something else ok so we are we are always looking for someone that is the same as us ok so if we change the word habitus and we put the word culture we have a very good definition of culture ok culture is what unites us and what and is what separates us it's the same 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 because of the question of the human rights human rights of the Feliciano if you look at what 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 it une to a certain group in the case of the group of people cristians with a certain vision of family of sexual sexualidade, também os separa da própria nação que o elegeu, do restante dessa nação. Então, ele opta por se unir a uns e se separar de outros. Em exemplo número 2, Heródoto, ele vai descrever um povo chamado Oslicios, e ele vai descrevê-los a partir de uma postura que o Laraia chama de etnocêntrica. Etnocentrism. What is etnocentrism? Well, let's go back to morphosyntax. Etnos? Centrado apenas em um? Em uma etnia, em um grupo, em uma classe. Isso aconteceu, por exemplo, em Brasil, durante o período da colônia. Quando Caminha escreveu as letras, ele descreve o que ele viu nos povos nativos em relação aos povos portugueses. Eles não cobrem suas partes, mas eles nem sabiam que tinham que cobrir suas partes. É o homem branco que chegou com as partes cobertas achando aquilo muito estranho. Ou então, Padre Antônio Vieira. Padre Antônio Vieira, uma vez, escreve que este povo não tem nem fé, nem lei, nem rei. E, inteligentemente, ele pegou isso a partir da análise da língua tupi-gurani, que não tem os fonemas fã, rã, cã. Perdão. Fã, rã, lã. E aí ele diz, esse povo não tem nem fé, nem lei, nem rei. Nem tem porque não tem o fonema e nem tem porque não conhece os conceitos. Conceitos que ele traz e que ele acha que aquele povo deveria ter. Por que ele deveria ter? Oi? Por que ele deveria ter? Vieira também, aliás, a respeito do Brasil, ele dizia que aqui no Brasil até o clima engana. Você imagina já os mitos de origem que surgem sobre o Brasil já naquela época, né? Que brasileiro é malandro, que brasileiro engana todo mundo. Ele dizia, aqui até o clima engana. Você sai, tá um baita com o sol. E no maradinho até o sol mexe. É, exatamente. Você sai, tá um baita com o sol. Daí a pouco fecha o tempo e chove. E são verdades, algumas delas a gente pegou pra nós. A gente incorpora. Quem foi nunca na vida que não escutou alguém reclamar que uma obra foi mal feita, foi feito um serviço de... Pode falar, gente. A gente não tá falando com preconceito. A gente tá falando pra estudar o nosso preconceito como nação. Serviço de... Serviço mal feito, como é que se diz? Serviço de... Preto. Eu vi isso, não faz muito tempo não, não parado. E o pedreiro que tava fazendo a obra ouviu aquilo, ficou com raiva? Não foi porque chamaram ele de fazedor de serviço ruim, não. Foi porque chamaram ele de preto. E aí, cara? Como é que fica? E a gente discutindo o Marco Feliciano. Mas será que o Marco Feliciano não é um reflexo da nossa própria sociedade? Será que ele não tá lá justamente porque a gente, quando eu digo a gente, eu tô colocando essa responsabilidade nos ombros dos quase 200 milhões agora, a gente não colocou ele lá? E será que o mensalão não ocorreu porque cada um de nós é um pouquinho mensaleiro? Outro dia, conversando com um vizinho meu, como eu contei pra vocês, ele quase que me esculachou porque eu nunca aceitei uma propina de um aluno pra dar um 10 numa monografia. Ele me perguntou se eu já tinha feito isso, eu falei que nunca tinha tido a oportunidade de fazê-lo porque eu não deixava brecha pra isso. Ele, ah, porque lá na instituição tal, que eu não vou dizer aqui por causa da gravação, lá na instituição tal que eu cursei, isso era muito normal, eu levava o professor pra comer no Cabana do Sol, a banca ficava feliz, satisfeita, no outro dia era 10. E parece que essa malandragem, espera-se de todo brasileiro essa malandragem, como nós construímos esse lugar pra gente. O Alcaí só é muito difícil. Quem que é? Não entendi. Aí você vê, e eu gosto muito de usar os programas de humor pra elucidar aspectos da cultura nesse curso. Bom, já deu pra ver que é um curso de tecla SAP apertada, né? Em inglês, português, em inglês, português. O Chaves, o professor Girafales, a maçã. Pops, vem e traz uma maçã. Chiquinha, vem e traz uma maçã. Vem o inhonho, é, ele afirma, a mim ninguém compra com a maçã, o inhonho, mas com a melancia sim, né? Então espera-se, conforme o ditado, que todo homem tenha seu preço. Parece que é da cultura de alguns povos ser assim. Bom, vamos ver a descrição que Heródoto faz dos liços. Heródoto, no entanto, rejeita o etnocentrismo ao afirmar que se todos tivessem à sua disposição todos os costumes do mundo, ainda assim escolheriam seus próprios. Isn't it like that? Does it make you American or British because you speak English? After you learn all the English language? If it's possible, too. I haven't learned all the English language. Is it possible that you become an English person, an American man or woman, because you speak their language? Will you stop being Brazilian? Is it true? Which do you prefer? Okay, let's take this. Let's face the reality. São Paulo is a state that is richer than Maranhão. They have more money, they control the nation. Eles se enunciam como o carro-chefe da nação. Muitos paulistas, não todos, mas a grande maioria, você enuncia o Estado como a locomotiva do Brasil. Aí você tem a oportunidade de morar em São Paulo, vai pra lá, prospera, ganha dinheiro, fica podre de rico. Vai querer deixar de ser maranhense e passar a ser paulista? Maior. Por que não? Está escrito e registrado na tua formação. Culturalmente. Culturalmente é uma questão de adaptação. É, você pode se adaptar, aí é que é a questão. Tu pode se adaptar, mas tu nunca apaga as marcas da cultura que te foram feitas no teu processo de formação do caráter, da personalidade. Então, a cultura, a gente vai ver, esse convívio com outras culturas, é um convívio que vocês, como estudantes de letras de uma língua estrangeira, tem, é um processo meio que água mole e pedra dura. Só que tanto a água escava pedra, como a pedra se deposita no fundo daquele leito de mar ou de rio. Nenhum nem o outro é mais o mesmo. Mas há resquícios daquele que você era no dia que pisou aqui para ter a primeira aula de inglês ontem. Sempre vai haver esse traço cultural identitário. É uma coisa que você não pode apagar. E que você não pode ignorar. You should not ignore this in a student. And that's why, and this is a personal opinion, I'm not in favor of those methodologies that say speak only English in class all the time. Because Portuguese is part of your identities. I cannot take out your identity as a Brazilian if you don't have another identity built up as an English speaker. Unless you keep shut up in my class. And this is not what we want because we teach conversation. So, what I think we should do is to encourage the person to speak the foreign language. But some teachers that punish the student because they speak Portuguese or that make the student feel ashamed of doing that, I don't feel this is the best approach. Because Portuguese is part of who you are. It's the way you think. You start at aquela school, Pense in English! How can I think in English if I don't speak English yet? I'll think in English when I have enough proficiency to do that. But for a while, I'll think in Portuguese. And after some one or two semesters, maybe I'll think in mixed languages. Half in Portuguese, half in English. But I cannot sit down here and start thinking in English if I don't know English. Okay? This is a personal opinion on how to teach a foreign language. because I really feel uncomfortable with having students chat in the class because they are ashamed of speaking anything. Quando eu dei aula pra vocês, acho que o... Eu sei que ele não chateia porque ele gosta que eu mencione ele, que eu vou falar bem dele mesmo, né Yuri? O Yuri, assim, ele não tem a gramática mais bela do mundo. Mas ele é o cara que tenta falar. Já pensou se eu ficasse corrigindo ele todo o tempo que ele está falando? Se ele pegar uma palavra do português e adaptar pro inglês, mesmo que a palavra não exista, mas ele está fazendo um esforço. Aí eu vou lá, não, não é assim, em cima, na lata. O cara não quer mais falar. Pô, aquele chato, toda vez que eu falo ele manda algum... Tá lá? Ele vem me corrigir. E muitas vezes, e é aí que tem a graça, né? Aquela língua variante que eu ensinei pra vocês no inglês, tereis o tosse que em inglês. Muitas coisas que eu e meus amigos falávamos em tosse que em inglês achando que não existia, depois o dicionário nos provava o contrário. Estavam lá. Por exemplo, o verbo to adore. To adore. I said, oh, I adore, I adore sorvete. Adoro sorvete. Adoro sorvete. Aí, sorvete não está lá, mas adore está. E está no Shakespeare. E vai brigar com Shakespeare? Não vai, né? Ah, by the way, if you have Facebook... Visitem essa página. Is my name is John. É um estudante de letras da USP que publica em Tosk English a rotina dele. É muito engraçado. Ele outro dia publicou que a mãe dele acordou. John, John, acord, acord. You have go to the faculty. faculty. E aí ele vai contando. É bem engraçado os relatos dele. Mas, enfim. Então, o etnocentrismo é uma tendência, mas, ao mesmo tempo, já o Heródoto mostrava os problemas de uma postura como tal, de tentar medir o outro sempre pela sua própria régua. Quando o Tácito fala sobre o casamento dos povos germânicos, ele chama esses povos de bárbaros. O que é um povo bárbaro para vocês? O bárbaro? Fala aí. É o bárbaro da... É o menininho da caverna do dragão. Era a cultura nova, na verdade. É um dos bárbaros, ou vítimas. É. Então, esses povos bárbaros eram que saiam, saiam da cidade, acabaram de barbarizar. Barbarizar, exatamente. Vem de barbárie. Bárbaro. 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 Os bárbaros eram, principalmente, para o São André, para o senhor deles. Os bárbaros eram verdadeiros guerreiros que trazem um desenvolvimento para o seu povo. Exatamente. Da perspectiva deles... Então, nós estamos chegando onde eu quero. Diga lá, Rodrigo. Oi? Sem cultura. Sem cultura, de certa forma. Um povo bruto. O bárbaro está ligado à ideia do bruto. E bruto, a gente pode relacionar àquilo que está em estágio natural, não polido. Não polido pela... Um diamante, uma pedra bruta que não foi polido pela lixa, pelo esmeril da cultura. Não? Sim, já disse. Uma expressão que eu estou falando mais é crime bárbaro. Não entendi. Ele joga a expressão crime bárbaro muito comum. Exatamente. O que é um crime bárbaro? Vem com resquício de barbaridade. De brutal. Brutal. Brutalidade. É uma coisa que choca. Então, e será que esses povos são tão bárbaros assim? O que é que Tácito vai dizer a respeito? Ele vai falar que bárbaro é sempre bárbaro em relação a alguém. Se eu acho alguma coisa uma barbaridade, um absurdo, esse absurdo é sempre em relação aos meus valores. Quem nomeou esses povos como bárbaros? Quem era dentro dos valores? Aqueles que provavelmente foram por eles invadidos. Dentre os quais, a própria península da Inglaterra toda foi invadida e colonizada por vikings. nós estamos ensinando a língua barbara. Essa língua vem de línguas celtas, línguas vikings, e assim por diante. É relativo demais achar determinado povo que tem cultura e ética assim polido, lapidado do que outro? Qual é o referencial que se tem? Não, então, eu estou colocando isso da perspectiva de quem assim nomeou, não que eu concorde. Não, eu não sei. Eu digo assim, eu estou colocando isso em questionamento mesmo. Até que o ponto pode ser considerado evoluído e o outro não pode referenciar o disso assim. Nós sabemos, conhecemos o sete sete, há vários fatores. Evolution é um conceito muito difícil porque normalmente nós pensamos da evolução como um melhor. Esse computador é meio velho. nós precisamos comprar um com mais tecnológico evolução. Então, significa que é melhor. Mas evolução não é sempre para o bom. Pode ser para o pior. A bomba é a evolução. É a inovação. É bom? É bom para aqueles que têm. Por exemplo, para a Norte da Coreia, seria fantástico. mas para outras nacionais que não possam ter isso, é terrível. Especialmente para os Estados Unidos que querem ter isso em casa. É algo que nós precisamos refletirmos sobre. Toda vida, cada vez que você vê news sobre North Korea, eles falam sobre o dictator de North Korea. Mas eles não falam nada sobre o dictator em Honduras. Você sabe sobre o que aconteceu em Honduras? foi há uns dois anos atrás. Tinha um presidente eleito democraticamente, foi dado um golpe de Estado, os Estados Unidos apoiaram. Ninguém chama o cara de ditador. Mas o da Coreia do Norte é ditador. Hugo Chávez era ditador. Nicolás Maduro acabou de ser eleito, mas já estão falando que ele não é tão legítimo assim. Então, é complicado. Outro dia, eu estava assistindo na Globo News um documentário sobre a Coreia do Norte e nomearam Kim Jong-un como o dono, o dono da Coreia do Norte. Dono. Foi um dos poucos países que eu vi a mídia anunciar como um país que tem dono. Mas, enfim. Deixa eu só ver se eu acho esse trecho em que ele fala dos bárbaros. Pessoal, vamos aqui dar uma lida na página 11, no penúltimo parágrafo, o Laraia vai dizer o seguinte, analisando justamente o casamento dos povos germânicos. Por tudo isso, o casamento na Alemanha é áustero, não há aspecto de sua moral que mereça maior elogio. Elogio por quê? Porque é uma coisa que eu queria que na minha cultura fosse daquela forma. Porque a minha cultura, o meu costume ainda falha em não ser tão perfeito. Ele é tão parecido comigo que chega a ser melhor. São quase únicos entre os bárbaros por se satisfazerem com uma mulher para cada. As exceções, que são extremamente raras, constituem-se de homens que recebem ofertas de muitas mulheres devido ao seu posto. Não há questão de paixão sexual. O dote é dado pelo marido à mulher e não por esta àquele. Então, ao mesmo tempo, ele menciona uma semelhança, um ideal que ele gostaria de ter na sociedade que ainda não tem, que é o da monogamia, que tem, mas que não é tão bem exercido. E por outro, ele mostra uma diferença de que quem dá o dote é o homem e não a mulher. Hoje não é mais ninguém. Pelo menos na nossa sociedade ninguém mais dá o dote. Sai dando logo outra coisa. Ok? Então, sempre bárbaro em relação a quem? Em relação a quem nomeia. Por exemplo, o que os jesuítas vieram fazer aqui mesmo? Catequizar os... Porque eles não tinham... Religião. Religião. Não, né? Tinha. 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 Ah, então eles eram um povo... Pagão. E ser pagão... Meu pai, coitado, meu pai faleceu com um sentimento de culpa danado porque eu não fui batizado por um afastamento geográfico entre meu padrinho e minha madrinha. Nunca fui batizado. Meu pai achou que quando eu morresse ou se ele morresse antes de mim ele ia para o inferno. Não ser batizado é motivo de não gozar das promessas que a religião te faz. Desgraça. Eu? Eu não acredito. Eu acho que o inferno pode ser feito é aqui mesmo. Dependendo daquilo que você faz. Dependendo de quantas vezes você obriga um colega a vir na universidade e dar aula. Se vai, eu não sei. Mas o que eu quero é que eu desejo. Eu não preciso nem desejar. Mas, enfim, voltando. deixa eu deixar o sarcasmo de lado. Enfim, eu não posso dizer se acredito ou não. Aliás, é um papo que a gente vai ter que ter porque eu vou ter que tentar ser bastante isento nesse curso. Não, não sei. Eu não sei. Na verdade, nesse curso eu vou ter que tocar em temas muito delicados e eu já aproveito para fazer essa apologia agora. Nós vamos ter que discutir desde escritos bíblicos até sexualidade. e eu sei que neutralidade não existe, mas eu vou ter que parecer neutro. Ou procurar chegar o mais perto disso possível. Então, discutir isso do ponto de vista científico. Não é do ponto de vista acadêmico? Tem que ser do ponto de vista acadêmico. Estamos na academia, teremos que ser como tal. Aí, assim, todo mundo tem o direito de acreditar no que quiser. se esse livro amanhã me disser bom dia, o show, eu digo bom dia livro. Mas, da sala de aula para dentro a gente vai ter que ter essa tolerância. Eu digo isso porque eu já tive que discutir sexualidade, por exemplo, na sala de aula, que é a questão que Foucault discute da construção dos corpos com alunos. Alguns com a postura heterossexual muito rígida e de não tolerar o homossexualismo. Outros homossexuais querendo defender sua causa de uma maneira quase que militante, eu não posso ceder nem a um lado nem ao outro. Eu vou ter que negociar com tudo isso. Isso, contrabalancear. Porque eu digo isso porque uma vez em Pinheiro eu fui dizer na sala de aula que Deus era uma construção social. Era uma forma de representar. Para que eu disse isso? Tinha uma menina evangélica na sala de aula e deu um pulo de três metros de altura. Mas é, gente. Quem é que viu Deus? Alguns dizem que viram. Mas enquanto eu não o vejo para mim ele é uma construção da minha... Exatamente. Tem esse eterno dilema. Está no escrito sagrado que Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. Mas o escrito sagrado foi traduzido, foi escrito por alguém. Será que esse homem que escreveu o escrito dizendo tem inspiração divina que eu não posso confirmar nem desmentir? Não escreveu um Deus a sua imagem e semelhança? Não tem problema. Não tem problema. Nós grava outro. A coisa mais fácil que tem é unir esses vídeos. então só para a gente avançar vejam que essa ideia do bárbaro do diferente é sempre diferente em relação a alguém não tem muito para onde fugir. Montaigne já vai mostrar que ele busca uma outra postura em relação ao estudo das outras culturas quando ele diz o seguinte que cada qual considera bárbaro que não se pratica em sua terra na página 13. Então eu vou tentar na verdade me tentar vou tentar e não é possível sempre mas eu vou tentar me despir das minhas práticas culturais das minhas crenças mas inevitavelmente e a gente é vítima do nosso discurso pode ser que eu escorregue no meu. De antemão eu já peço perdão a quem for religioso ou a quem for homossexual ou a quem for heterossexual ou a quem for negro, azul, verde ou amarelo porque eu fui criado numa sociedade preconceituosa por uma família machista por mais que eu tenha essa consciência e tente combater inevitavelmente o meu discurso em algum momento vai me trair assim como o de vocês vai trair vocês várias vezes e eu como analista do discurso vou estar pronto para intervir nessa traição do discurso para a gente tentar crescer com os nossos com as nossas contradições internas vamos a página 13 ver o seguinte ver a citação de Montaigne ele disse o seguinte não me parece excessivo julgar bárbaros ele vai dizer não, tudo bem vamos chamar de bárbaro o povo ali porque eles são violentos e tal vamos lá não me parece excessivo julgar bárbaros tais atos de crueldade mas que o fato de condenar tais defeitos não nos leve à cegueira acerca dos nossos eles são bárbaros tudo bem de bárbaro e louco cada um tem um povo ele vai dizer aqui estimo que é mais bárbaro comer um homem vivo não é o que você está pensando Ioi estimo que é mais bárbaro comer um homem vivo do que o comer depois de morto e é pior esquartejar um homem entre suplícios e tormentos e o queimar aos poucos ou entregá-lo a cães e porcos a pretexto de devoção e fé como não somente o lemos mas vimos ocorrer entre vizinhos nossos conterrâneos quem é que montanha está descendo o pau aqui grandão esquartejar um homem entre suplícios e tormentos e o queimar aos poucos ou entregá-lo a cães e porcos a pretexto de devoção e fé quem fez isso? muito muito, muito mesmo quem foi que queimou um monte de gente a inquisição não só a inquisição católica vocês já leram já tiveram na disciplina de literatura americana a oportunidade de ler a letra escarlate leiam leiam a letra escarlate ou assistam o filme é com a Demi Moore ou Yuri a letra escarlate é é com a Demi Moore tem umas partes que ela aparece pela dona então manda a hora Yuri você vai gostar é mas assim é um filme que fala da questão de como as bruxas eram tratadas nos Estados Unidos na época das colônias a questão da religião puritana da perseguição religiosa que os puritanos sofreram e o processo desde migração para o novo mundo e de preservação de certos valores que quem não compartilhasse era rotulado como bruxa e tal e tinha a questão da humilhação de alguma forma ou da humilhação em praça pública ou pelo enforcamento ou pela queima mesmo não é à toa que a gente fala em caça às bruxas o ditado vem daí da caça às bruxas que depois metaforicamente aconteceu de novo nos Estados Unidos nas décadas 50 e 60 quando houve uma verdadeira caça a artistas de viés comunista e dos quais um dos grandes filhos da mãe entregadores de artista como Orson Welles como Dustin Hoffman foi o nosso amigo criador do mundo da fantasia Walt Disney ele ganhou a Disney em troca de muito conchavo com o então presidente McCarthy que era um caçador de comunistas era plena guerra fria então todo aquele que fosse considerado de viés comunista que a obra tendesse a uma defesa do socialismo ou do marxismo era perseguido pelo governo americano o país que todos acham que é the land of free the home of the brave terra da democracia aqui é extremamente democrático desde que você seja democrático ou concordando comigo tá beleza né então ele vai terminar isso aqui com ironia ele diz assim e terminou ironicamente após descrever os costumes daqueles índios tupi tudo isso é interessante mas que diabo essa gente não usa calças quer dizer olhou-se muito mais para aquele aspecto menos vital da cultura e se focou naquilo que é tabu e aliás os tabus vão ser o objeto de estudo desse curso a fundo quando a gente entrar na leitura de Michel Foucault tá bom era para ter sido uma aula em inglês mas como o livro está em português tem que ser a aula tecla sabe né eu quanto tempo ainda tenho gente? já acabou então tá eu deixo vocês hoje por aqui e na próxima aula nós vamos discutir então o determinismo biológico e geográfico tá bom por favor leiam o Laraia tentem terminá-lo o quanto antes para a discussão ir ficando mais interessante e eu já vou deixar na semana que vem eu já trago o Michel Foucault para vocês já irem tirando o xerox diga Rodrigo tem sim eu vou colocar falei na gravação Laraia vai me processar tem depois eu edito eu ia sentir quinha